Música 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 Você pode fazer o que quiser agora Fica à vontade, a festa é de vocês Vem daí Você jogou fora Música Você jogou fora Música Você jogou fora Você jogou fora Música 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 Eu troco a liberdade Quero ouvir, vai Música Eu troco a liberdade Quero ouvir, vai Música Eu troco a liberdade Música Eu troco a liberdade Eu troco a liberdade Eu troco a liberdade Música 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 E com aquela merda, a gente não tira a roupa. E com aquela merda, a gente não tira a roupa. E com aquela merda, a gente não tira a roupa.